Música Olá, está no ar mais um programa TV Unimed e hoje nós vamos falar sobre o dia nacional da mamografia que foi instituída há quatro anos. A data foi criada por um projeto de lei da ex-ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e tem como objetivo sensibilizar as mulheres para a importância de realizar o exame para a detecção precoce do câncer de mama. Para falar sobre este assunto, sobre esse importante dia para a saúde da mulher, nós recebemos aqui o Dr. Juliano Barbone Leite, que é natural de pouso alegre, médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas, Dr. José Antônio Garcia Coutinho, Univaz. Ele também tem título de especialista em mastologia, conferido pela SBM, Sociedade Brasileira de Mastologia, e também é médico efetivo do setor de mastologia do Hospital Pérola Baico, em São Paulo. Olá, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, sobre o dia nacional da mamografia, por causa da importância mesmo. A data é comemorada agora no início do mês de fevereiro, e eu queria que você começasse já falando para a gente da importância desse tema, desse assunto, de instituir uma data para celebrar esse tema. Bem, essa data foi criada com o intuito de lembrar e conscientizar as mulheres sobre a importância da realização da mamografia. Foi criada a partir de um paralelo com o outubro rosa, que é um mês em que é dedicado ao combate ao câncer de mama. Essa data de 5 de fevereiro, ela foi escolhida em virtude de ser comemorado o dia de Santa Ágata, que é a santa protetora das mamas e padroeira dos mastologistas. Sim, e quais as ações que você entende que são importantes para mesmo para conscientizar as pessoas de que é importante fazer o exame? Bom, a mamografia, a importância do exame está no fato de que ela é capaz de detectar o câncer de mama em suas fases mais iniciais, na sua fase pré-clínica, ou seja, antes do câncer de mama apresentar os seus sintomas clínicos propriamente ditos. Isso aumenta muito a chance de cura. Um diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico de câncer de mama, maiores as chances de cura de um paciente. Essas chances de cura, elas podem alcançar cifras de até 95%. Muito. Ao passo que um diagnóstico mais tardio vai impactar muito a sobrevida destes pacientes. Então a importância básica é redução de mortalidade. Um diagnóstico precoce com consequente redução de mortalidade. A gente sabe que existe uma faixa etária onde as mulheres são mais vítimas desse tipo de câncer. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a partir de quando que a mulher já deve começar a se tocar? Tem uma idade para que ela faça o autoexame e depois comece a fazer a mamografia? Bom, o autoexame, ele pode ser incentivado a partir de 18, 20 anos de idade. É um exame que não custa absolutamente nada e ele permite um maior engajamento da paciente no cuidado com a sua saúde. Agora a mamografia, ela deve ser solicitada para aquelas pacientes que não apresentam sintomas a partir dos 40 anos de idade. E o que as mulheres devem observar em casa, por exemplo? Independente da idade, o que seria uma normalidade perceptível, fácil da gente observar? Bom, os sintomas que a mulher deve ficar atenta são nódulos nas mamas e ou nas axilas, alterações de pele e mamilos, ou seja, abalamentos ou mesmo retrações de pele e mamilos, saída de secreção pelo mamilo. Dentro dessas secreções que saem pelo mamilo, ela deve dar especial atenção para aquelas que saem de um lado só, que sejam cristalinas como água ou com presença de sangue e um dado bastante importante é que elas saiam espontaneamente. Sem que a mulher faça um movimento para que... Faça uma expressão vigorosa. Sim, já tem que prestar atenção. Isso é simples de se observar, né? É bastante simples. Esses sintomas são simples, mas já é um alerta. Alerta de que alguma coisa está acontecendo. Aí ela deve seguir mesmo para fazer esse exame. Fala para a gente qual é a diferença de mamografia e a ultrassonografia. A mamografia é uma radiografia das mamas em que é feita uma compressão dessa mama para a gente procurar alterações suspeitas para câncer de mama. A mamografia, ela basicamente é um exame... A gente pode dividir a mamografia em dois tipos. A mamografia de rastreamento, que é aquela que é realizada em pacientes assintomáticas a partir dos 40 anos de idade. E a mamografia diagnóstica, que é aquela mamografia que vai ser feita em pacientes que estão apresentando sintomas que devem ser investigados. O ultrassom é um exame diferente da mamografia por não utilizar radiação ionizante. É um exame que não deve ser feito como rastreamento para câncer de mama. O único exame que está respaldado cientificamente para rastreamento é a mamografia. O ultrassom, ele funcionaria como um complemento, como um exame coadjuvante da mamografia. A mamografia, ela tem essa importância e esse reconhecimento por conta do que? Da precisão, do resultado? Seria por isso? Ela foi um exame amplamente estudado no mundo todo. São diversos estudos realizados ao longo do tempo, no mundo todo, e que evidenciaram que a mamografia realmente era capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama. Essa redução de mortalidade chega a alcançar até 30% na redução por morte de câncer de mama. Se pensado nos milhões de mulheres que podem morrer vítimas do câncer de mama. Me fala uma coisa, na sua opinião, do seu ponto de vista, baseado no que você ouve dentro do consultório, por que as mulheres ainda têm um pouco de receio de fazer mamografia? Um pouco de medo de doer? Por que você acredita que ainda existia um pouco de resistência? A resistência, primeiro, é pela dor. Elas escutam relatos de outros pacientes, de que dói, tem a compressão realmente da mama. Essa questão da dor é um dado importante. Um outro dado importante, muitas delas têm medo dos resultados obtidos a partir do resultado desse exame. Então, são dois fatores muito importantes que criam essa barreira, essa resistência para a realização do exame. Isso é normal em que faixa etária ou em todas as mulheres? Não existe essa barreira para todas as mulheres que têm essa dificuldade. Ou as mais jovens, ou as mais velhas. Isso, não consigo perceber uma diferença entre as diversas faixas etárias. E quando que é indicado? De quanto em quanto tempo que a mulher deve fazer a mamografia? Ela é anual? A mamografia deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos de idade. Isso para aquelas mulheres assintomáticas. Que não têm um sintoma do câncer. Justamente. Para aquelas pacientes que têm um histórico... De câncer na família. De câncer na família ou um risco aumentado para desenvolver câncer de mama, Essa faixa etária é diminuída. A gente pode começar a partir dos 30, 35 anos de idade. Ou quando a paciente apresentar algum sintoma sugestivo de câncer de mama. Então, para as pacientes assintomáticas, a partir dos 40 anos de idade. Antes dos 40, para aquelas sintomáticas ou que tenham um risco aumentado para desenvolver a doença. Doutor, uma dúvida, uma curiosidade. Quando existe um caso de câncer de mama na família, por conta da questão genética, Automaticamente, a pessoa que, por exemplo, uma mulher, se for uma filha, se for desenvolver o câncer, Vai ser na mama também ou o câncer pode se espalhar ou desenvolver em outra região do corpo? Isso, para responder essa pergunta, ela teria que passar por uma avaliação com o geneticista. Existem diversas síndromes que cursam com diferentes tipos tumorais. Então, uma determinada síndrome, ela pode predispor ao desenvolvimento de câncer de mama, Juntamente com o câncer do trato gastrointestinal. Então, é uma avaliação mais complexa e que precisa do auxílio de um geneticista para avaliar toda a árvore genealógica da família. Ah, sim, muito bem. E me diga uma coisa, qual é o motivo desse câncer? Por que esse câncer é desenvolvido? Ele é decorrente de uma série de alterações no material genético das células normais do tecido mamário. Essas alterações, elas ocorrem ao longo do tempo, causando o câncer de mama, que ele é dividido em câncer de mama esporádico, que responde pela grande maioria, cerca de 80%. E os cânceres de mama hereditários, que representam aí de 15% a 20% do total do número de cânceres de mama. O câncer hereditário, ele é decorrente de mutações genéticas familiares. Ao passo que o câncer esporádico, que é a grande maioria, ele é decorrente de características pessoais e do estilo de vida. Bom, ótimo. É interessante falar disso, porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito das causas e dessa questão genética também hereditária. A gente vai dar uma pausinha pequena para o intervalo e a gente vai voltar daqui a pouquinho tirando mais algumas dúvidas que nós temos em relação ao tema. A gente volta daqui a pouquinho. O patrimônio mais importante de uma empresa são os seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de três funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. A Vida Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse. Estamos de volta com o programa TV Unimed. Recebemos aqui no estúdio o Dr. Juliano Barbone Leite, que é a mastologia, para falar do Dia Nacional da Momografia. O câncer de mama é a principal causa de morte na população feminina. Principalmente na faixa entre os 39 e os 58 anos. Mais de um milhão de novos casos são registrados todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Bem, doutor, o número é altíssimo, né? Em relação ao câncer é muito alto mesmo. A gente estava falando, antes de entrar no intervalo, sobre a questão genética, né? Sobre a gente estava explicando quais os motivos do câncer e me ocorreu uma dúvida aqui. Em relação, como é que você classificaria esse risco aumentado de pessoas que poderiam desenvolver o câncer de mama, sendo que já existe alguém na família? Como é que seria isso? Bom, a gente pode observar alguns fatores, né? Pacientes que desenvolvem o câncer de mama antes dos 50 anos, que tenham parentes de primeiro grau, sejam mães ou irmãs com câncer de mama, principalmente abaixo dos 50 anos de idade. Pacientes com câncer de mama bilateral. Histórico de familiar de câncer de mama em homens. Histórico familiar de câncer de ovário. Dois ou mais indivíduos com câncer de mama no mesmo lado familiar. Todos eles, todos esses fatores, nos levam a classificar uma paciente com um risco maior para o desenvolvimento do câncer de mama. E são pacientes que merecem um maior cuidado por parte do profissional que está atendendo. A gente está falando de risco agora de desenvolver, mas existe o contrário? Existe como prevenir? Tem como prevenir? Bom, as medidas para prevenção são mudanças no estilo de vida. Dietas com hipocalóricas, com baixos teores de proteína, uma dieta balanceada, evitar o consumo de álcool. Quanto menor o tempo de utilização de terapias de reposição hormonal. Todos esses fatores, eles vão impactar numa menor chance de desenvolvimento de câncer de mama. A idade da primeira gravidez, antes dos 30 anos de idade. A amamentação também é um fator protetor. Interessante, interessante, quer dizer, o gesto simples pode ajudar a prevenir essa séria doença. Enfim, doutor, me diga uma coisa. Quando nós falamos no bloco anterior também sobre os sintomas, a gente imagina uma mulher agora que identifica um desses sintomas. O que ela deve fazer imediatamente? Bom, a paciente que fez um autoexame e identificou qualquer alteração, ela deve procurar uma ajuda médica, né? Só o médico poderá avaliar e propor algum método diagnóstico ou mesmo uma simples orientação para o caso. Nem tudo que a paciente percebe, o que a gente observa na prática, realmente se traduz em alguma alteração suspeita de fato. A grande maioria, ainda bem, não se refletem em alterações suspeitas para o câncer de mama. É comum acontecer isso no consultório? A paciente te relatar que encontrou alguma coisa, aquela suspeita que pode ser, ou que tenha medo, que seja, e você vai examinar e chega à conclusão que não era nada. Não era o câncer, pelo menos. Isso é muito frequente. Isso é muito frequente. E caso a dúvida persista, ou por algum outro motivo que seja, são solicitados os exames para elucidação diagnóstica. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente já vai no extremo mesmo. A gente já imagina situações onde é necessária a retirada da mama. Quando que tem que acontecer isso? Os primeiros passos são quais? Só para a gente entender quando a mulher realmente já está com câncer de mama. Aí o diagnóstico é feito, é identificado. E o que que acontece? O que que o mastologista acompanha essa paciente para fazer exatamente o quê? Como que é esse tratamento? E em que situação extrema que tem que retirar a mama? Bom, o tratamento hoje é muito individualizado. Não existe uma receita de bolo para todo paciente. De uma maneira geral, diagnósticos iniciais permitem cirurgias mais conservadoras, menos radicais. E com terapias menos agressivas. Ao passo que um diagnóstico mais tardio, muitas vezes ele pode impactar em cirurgias mais radicais, mais mutiladoras. Tratamentos quimioterápicos mais extensos. A radioterapia, ela obviamente, muito provavelmente ela vai ser feita também nesses casos avançados. Então, o tratamento é muito individualizado. Não existe uma sequência, um padrão de tratamento para todos os pacientes. Hoje a gente vive uma fase de personalização do tratamento para o câncer de mama. Sim, eu vou fazer uma pergunta para você que eu já fiz aqui no programa para um outro especialista com um tema parecido, porque foi um assunto muito polêmico na época, o caso da Angelina de Oli ter retirado antes que desenvolvesse o câncer. Como é que você avalia uma situação dessa? Ela se encaixaria, de repente, num caso de que poderia ter? Como é que você vê essa situação? Ela se encaixaria. Hoje, poderia dizer que basicamente uma cirurgia, uma adenectomia profilática, que foi a cirurgia que ela fez, basicamente ela estaria indicada em pacientes com mutações genéticas familiares. Ela tinha um altíssimo risco para desenvolver o câncer de mama. As chances dela desenvolver o câncer de mama chegavam a 80% de chances. Então, nesses casos, a gente tem uma indicação formal para a cirurgia. Isso é uma opção que o profissional coloca para o paciente e que, no final das contas, quem vai decidir o que vai ser feito é o próprio paciente. Mas ela se encaixa para a realização da cirurgia profilática, porque ela apresentava uma mutação genética com altíssimo risco de desenvolver a doença. Ainda levando em consideração o caso dela e o caso de muitas outras mulheres anônimas que já passaram pela mesma situação. Qual é o risco depois de desenvolver a doença, depois da retirada? Dessa cirurgia profilática? Sim, sim. Bom, a cirurgia profilática, ela não zera as chances de desenvolver câncer de mama. O paciente, a redução vai ser tanto maior, quanto maior a quantidade de tecido mamário retirado. Mas aqui fica um dado a ser registrado, é que a gente não retira, nem consegue retirar 100% do tecido mamário numa cirurgia profilática como essa. Sim. Em média, é retirado em torno de 85 a 90% do tecido mamário numa cirurgia profilática. Uma pequena porcentagem tem que ser mantida embaixo da pele, que é o que vai manter aquela pele viva. Sim. Se a gente retira muito esse tecido mamário embaixo, o que fica é logo abaixo da pele, o risco de uma complicação, uma necrose, uma extrusão da prótese que é colocada no mesmo tempo cirúrgico, aumenta muito. Então, o risco não é zerado completamente pela quantidade de tecido mamário que é mantido para irrigação, para a própria manutenção dessa pele na mama. Dessa região. E você disse agora, ela acabou de fazer essa cirurgia e já colocou uma prótese. Isso é normal também? As pacientes podem fazer esses dois procedimentos no mesmo dia? Sim, o ideal é que faça essa reconstrução imediata. Então, é uma opção para as mulheres que enfrentam essa chance, esse autismo, no caso dela, como você disse, mutação. Mas existem outros fatores que podem levar também as mulheres a chegar a fazer essa cirurgia. Olha, hoje, uma indicação formal para a realização da cirurgia profilática seria essas mutações genéticas. Existem pacientes que, por cancerofobia ou por um risco não tão aumentado assim, acabam decidindo pela realização da cirurgia. Mas elas têm que ter em mente que não é uma cirurgia isenta de riscos. É uma cirurgia que tem complicações. O resultado estético pode não ser favorável ou o que o paciente esperava do procedimento. Então, tem uma série de fatores que têm que ser bem discutidos antes da realização da cirurgia. Porque não é uma cirurgia simples e isenta de riscos. Sim. Doutor, você falou um termo que eu não conhecia. Como é que é? Cancerofobia? E o que seria isso? É o medo... É o medo... É o medo exacerbado... É o medo exacerbado de desenvolver a doença. Existe, então, um termo que explica isso. Sim. É comum a gente ver as pessoas têm dificuldade de tratar do assunto, de falar sobre o assunto, de tanto medo que elas têm. Realmente é, para mim, a novidade agora. Uma dúvida que eu tenho também a respeito do exame, esse exame, essa mamografia, quando ela é feita em diferentes... Quer dizer, ela é feita no mundo todo. E ela é feita da mesma maneira, do mesmo modo, em todas as clínicas, em todos os laboratórios, em todos os lugares. Existe um padrão a ser seguido na hora do exame? Sim. A técnica, como é feito o exame, ela é padronizada. Isso não vai ter grandes diferenças de uma clínica para a outra, de um serviço para o outro. A técnica, ela é padrão para toda a mamografia. O que vai diferenciar uma mamografia de outra é o modo como essa imagem é adquirida. Ah, sim. O que seria isso, por exemplo? Hoje a gente dispõe de tecnologias convencionais e digitais. Ah, muito bem. Eu já ia chegar nesse assunto. Diferencia para a gente. Bom, a técnica convencional é o raio-x, a gente tem o sistema filme com impregnação pelo raio-x e revelação desse filme. Essa revelação do filme envolve diversas etapas, como fixação com químicos, reveladores, a temperatura da água. Tem uma série de variáveis que podem interferir na qualidade final do exame. Ao passo que o exame digital, ele elimina todas essas variáveis. Então a gente consegue um exame de maior qualidade e precisão diagnóstica. Principalmente naquelas mulheres perimenopausa, mulheres mais jovens com mamas mais densas, que conferem uma maior dificuldade diagnóstica, além de permitir essa tecnologia digital, ela permite o arquivamento digital dos exames. A qualidade a gente imagina que deve ser muito superior, muito maior a precisão também. Doutora, a gente tem mais uma dúvida aqui que muitas pessoas têm também. Essa doença pode atingir homens? Pode. Ela é rara em homens, mas existe o câncer de mama em homens. No Brasil, são cerca de 58 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama todos os anos. Para você ter uma ideia, a gente espera mais ou menos em torno de 400 a 500 casos de câncer de mama em homens. Nossa, a proporção é bem diferente. É bem diferente. Bem, doutor, eu queria que você, como trabalha com isso, lidar com isso, eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem para as pessoas que nos acompanharam até o momento sobre o que você tem visto, ouvido nos consultórios, o que você tem trabalhado, porque eu acredito que as pessoas já vêm mudando um pouco a consciência, até por conta do trabalho das pessoas, em relação a conscientizar mesmo, mudar essa imagem que tem de tratar, de cuidar, de prevenir, de evitar. Então, você que tem experiência com isso, que ouve, que vê, acompanha muitos casos. Então, conversa com o pessoal de casa, de repente, tanta gente está com medo de ir até o consultório, procurar um especialista e, enfim, cuidar da saúde. Bom, a mensagem que eu queria deixar é que o câncer de mama é uma doença perfeitamente tratável, se diagnosticada precocemente. Então, a chave para o sucesso do tratamento é o diagnóstico precoce, é o engajamento no cuidado com a saúde, é a realização rotineira dos exames e a busca de auxílio médico em qualquer dúvida pertinente. Ótimo. Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, muito obrigada você que nos acompanhou até agora. E se você ainda ficou com dúvida, mande um e-mail para a gente, entre em contato com a nossa redação, nós vamos procurar responder suas dúvidas e o senhor, você, doutor, está convidado para voltar ao nosso programa e participar mais de hoje. O Segundo Médio de hoje fica por aqui, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do Sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!